Sua história é um exemplo pra mim O seu testemunho tem aproximado de Deus Se eu viver mais de oitenta anos Quero ser como você, pastor Sua casa testifica sobre quem você é Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé Os meus filhos vão saber Que se hoje adoro a Deus É por tudo que você me ensinou Profeta do Senhor Homem de Deus Escolhido pra curar as feridas da minha alma Homem de fé Que tem dedicado a mim O seu amor e proteção Homem amado Quando fala, faz arder dentro de mim O coração Pastor Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Aleluia! 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 Trove o meu time Aleluia! Aleluia! Trove o meu dia Oh, 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 oh! Homem de Deus Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma Homem de fé, que tem dedo pra mim Seu amor e proteção Homem amado, quando o sol não foi bater dentro de mim O coração passou Você é o profeta da minha exerção 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 Você é o profeta da minha exerção